Olá, pessoal! Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma exploração diferente, uma exploração aérea sobre a fazenda Buritezinho, que fica localizada no município de Altos, a 42 quilômetros de Teresina. É um local místico, um local histórico, de muita tradição, aqui no município de Altos, e que tem muita relação com a fundação da nossa cidade, com os nossos primeiros habitantes. É uma fazenda muito antiga, que data ainda do primeiro momento do século XIX, o ano é 1848, o ano da sua fundação. E há um risco muito grande diante daquilo que a gente está vendo hoje, em termos de avanço imobiliário no seu derredor, no seu entorno, de muita coisa se perder ali, de toda essa tradição, de toda essa cultura se perder. Por quê? Existe ali, segundo os mais antigos, um cemitério de escravos. Nós já estivemos, inclusive, em algum momento, procurando por esse cemitério. É claro que contando com a autorização dos proprietários, principalmente do João Neto, que é um herdeiro da fazenda, e é um advogado jovem, uma pessoa muito interessada pela preservação da cultura. E essa questão do cemitério de escravos, nós não conseguimos, a princípio, localizar. É dificuldade muito grande de localizar, principalmente por causa do mato. Nesse momento agora, dessas imagens, período aí do BR-Obró, muito seca essa área ali, é exatamente nesse local onde vocês estão vendo aí no alto. para onde agora nós estamos movimentando o drone, nesse local onde pode estar situado esse cemitério de escravos. O que você percebe, diante de tudo isso, é que é uma área muito próxima da avenida, aliás, da rodovia BR, que forma a avenida principal aqui da cidade, BR-343. A fazenda fica exatamente à margem direita da BR-343. E esse é o ponto exato onde deveria, pode estar localizado o antigo cemitério de escravos. Nós já estivemos em busca desse cemitério, não conseguimos localizar os indícios que nos foram repassados, não foram suficientes para que a gente conseguisse localizar. Mas você percebe agora, no alto à esquerda, conjuntos habitacionais populares que foram construídos, que estão sendo construídos e que avançam exatamente sobre a área dessa propriedade, sobre esta região onde nós estamos focando agora, que é a região onde pode estar localizado esse cemitério de escravos. Essa fazenda, ela tem uma história trágica que data do começo do século XX, em 1941, seu antigo proprietário, João Simeão da Silva, que era vereador no município de Altos, ele foi morto por um dos seus empregados, que era o Citônio. O Citônio matou com requintes de crueldade o seu patrão e, a partir de então, essa fazenda ganhou muita atenção da população. As pessoas passaram a dar uma atenção muito grande e foi transformada, inclusive, em ponto de visitação, muitos historiadores costumam frequentar esse local, ver de perto. Nós já fizemos vários vídeos aqui no canal, fizemos vários trabalhos também fora do canal, em termos de reportagens para os veículos onde nós trabalhamos. A fazenda possui 76 hectares. Você observa aí como é uma propriedade imensa, como é uma região imensa. O casario é antigo, com exceção do telhado, essas casas que você vê, essa é a casa grande, tem uma complementação ali no fundo e, ao lado, você observa o telhado que destoa, que é um telhado antigo, é o telhado original desta casa, onde ficam guardados os troncos de carnaúba, que foram cortados para eventualidades. A casa foi toda feita com troncos de carnaúba e o teto montado com esses troncos e esses troncos ficam guardados ali para alguma eventualidade. É o único local da casa onde você observa que o telhado ainda é o telhado original. Nessa parte, que é a parte da casa principal, nós temos, do lado direito, de quem sai, como você vê ali no alto, é o local onde nós mostramos há poucos instantes, onde poderá estar esse cemitério. Cemitério de escravos, já tratamos sobre isso com muitas pessoas, com alguns historiadores. Veja como é grande a propriedade, como é grande o espaço a ser percorrido, a ser palmilhado e repleto de muita vegetação, para que a gente possa localizar esse resquício importante da nossa história aqui do estado do Piauí. Fazemos questão de mostrar mesmo, porque olha, está vendo lá no alto a rodovia passando ao lado. Do outro lado da rodovia, nós temos também uma série de empreendimentos imobiliários. São novos conjuntos habitacionais que surgem e que, claro, sufocam esse aspecto cultural de que nós tratamos exatamente nesse momento. Nas proximidades, nós temos também o monumento ao desastre, onde 33 pessoas perderam a sua vida. um acidente acontecido em julho de 1957, envolvendo a empresa Marimbá e o senhor, no caminhão do senhor Cândido Porto, que era residente em Altos. Esse é o local onde a gente imagina, pelos relatos que nos foram repassados. Os escravos que morriam na propriedade tinham o seu local de sepultamento, que era exatamente esse local. Está vendo ali ao lado, novamente, o avanço das construções, conjuntos habitacionais. Mais ao fundo, no alto à direita, você vê um açude. Esse açude, ele data do século 19, uma época de grande seca, onde as pessoas que vinham para o Piauí, elas se abrigavam, porque o Piauí sempre foi um estado onde existe muita riqueza natural e esse município de Altos, ele possui uma grande abundância de água. A água aqui, ela é muito rasa, com mais ou menos 3 metros, você consegue... Veja aí como é que está a qualidade do açude. É o tempo, como o tempo é implacável em relação a tudo isso. Mais ou menos 3 metros de profundidade, você já consegue chegar a um manancial de água. Então, é um local onde tem muita fertilidade, exatamente por conta da abundância de água. E não se pode negar que essa é uma fazenda, independente de todas as histórias que se possam contar, é um patrimônio histórico do município e, como tal, deve ser preservado. Lá no alto à direita, novamente, a gente vê, olha só, os recortes para a questão da especulação imobiliária, do avanço de empreendimentos imobiliários. Muitos loteamentos, né, das áreas ao redor. Muitos terrenos foram loteados ao lado da fazenda e esta é a situação. Depois do incidente envolvendo o seu João Simeão da Silva, né, com o seu trágico falecimento, a prisão e morte também do seu assassino, que era Antônio Rodrigues da Silva, eles não tinham nenhum parentesco, evidentemente, esse sobrenome Silva é muito comum aqui na região Nordeste. O Simeão, ele foi morto também, né, logo depois. Depois do episódio lamentável. E a fazenda, ela foi passada para outros proprietários, outras pessoas adquiriram, teve um momento de grande esplendor a partir do jornalista, escritor Celso Pinheiro Filho, que nessa dependência, né, que foi dentro dessa fazenda, dessa casa grande, que ele realizou pesquisas, que ele escreveu, que ele se refugiava para escrever os seus livros e escreveu o livro que trata sobre a história da imprensa no Piauí. É uma das grandes obras que nós temos, contando os grandes jornalistas, os grandes momentos, os grandes embates políticos, naquele tempo em que a imprensa era eminentemente política, de fato, que ele se refugia, 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 Obrigado.